O novo ministro da saúde deve comparecer à Câmara dos Deputados na próxima quarta-feira, dia 31, para explicar a distribuição de vacinas aos estados. Esse é um dos nossos assuntos agora, na conversa ao vivo, via internet, com o deputado federal pelo Solidariedade, doutor Leonardo Albuquerque. Deputado, nessa visita aí do novo ministro da saúde à Câmara dos Deputados, nessa conversa com os parlamentares, será cobrada dele uma mudança de postura no Ministério da Saúde em relação ao que acontecia com o ex-ministro Eduardo Pazuello? Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Daíra. Todos os nossos telespectadores que nos acompanham aqui pela TV Vila Real. Prazer estar aqui contigo novamente, com vocês todos. Nessa quarta-feira, eu fiz um requerimento na Comissão de Saúde, Seguridade Social e Família para que o novo ministro esteja presente, foi convidado para prestar esclarecimentos. Inicialmente, para a questão da vacinação no estado de Mato Grosso, que está entre os três piores do país, e também questão de insumo. Outros deputados de outros estados aderiram ao requerimento que foi feito pela minha pessoa e vai ampliar o leque de informações para o ministro vai ter que dar, principalmente uma cobrança, como o Lúcio falou, de um plano nacional de combate ao Covid-19. Nós estamos precisando que o governo federal tenha uma postura diferenciada e apresente para todo mundo um plano nacional de combate ao Covid-19. E isso passa de uma mudança de postura nesse sentido. Pois é, o senhor falou dessa cobrança do plano. Recentemente foi criado um comitê também para poder gerenciar toda essa crise causada pela pandemia, o comitê da Covid-19. E o que a Câmara espera de resposta sobre a vacinação? Acho que essa é a maior cobrança, né, deputado, hoje da população. E a maior dúvida também, quando que vai chegar a vacina para os estados, mais vacina e cada vez mais para imunizar a população? Essa cobrança deve ser a mais forte ao novo ministro? Verdade, Dara. É a única forma que a gente sabe que a gente vai combater essa doença é com a vacinação. Vacinação em massa, garantindo os empregos e a gente voltar a desenvolver economia no país. E nós precisamos de uma postura diferenciada do governo com esse plano. Tem o plano nacional de imunização, certo? Mas o Brasil perdeu a oportunidade no ano passado de conseguir adquirir inúmeros milhões de vacinas de laboratório. E por essa recusa em agosto e setembro do ano passado, estamos passando por essa dificuldade agora. E a vacina é uma grande cobrança e uma necessidade. O Brasil precisa ter humildade nessa hora e reconhecer essas falhas, buscar ajuda internacional e fazer uma grande união nacional. Parar de brigar entre presidente e governadores e governadores e prefeitos. Uma grande aliança nacional, que é o que está provocando o Legislativo, chamando para essa união nacional para combatermos esse inimigo que é o coronavírus. É essa postura que nós aguardamos do governo federal para, enfim, trazer imunização, trazer vacina, salvando brasileiros, suas vidas, salvando os empregos e melhorando a economia. Deputado, o senhor citou aí o seguinte, que nesse esforço aí, por mais vacina, o senhor citou aí, buscar ajuda internacional. Na avaliação do senhor aí, como outros parlamentares já colocaram isso de forma pública, o senhor acha que ainda dá para se sustentar Ernesto Araújo como ministro das Relações Exteriores, depois dos problemas diplomáticos que ele criou com a Índia, principalmente, e com a China, os maiores produtores de vacina do mundo? Exatamente. Isso que eu ia complementar agora, os dois maiores produtores dos insumos para a gente fazer os imunizantes. A vacina no mundo, é como eu falei, posso não concordar com o modelo da China nem da Índia, mas não quero brigar com a pessoa que nós estamos precisando. Toda troca agora é ruim, imagina igual o Ministério, trocando, troca muita gente, a gente precisava de uma decisão e essa decisão vem da cabeça do executivo, que tem que determinar. Falhou? Falhou muito nas relações exteriores, mas está na hora de ter um pouquinho de humildade e buscar essa ajuda, porque a gente precisa do insumo para fabricar, para termos a vacina no Brasil, precisamos desse insumo, o IFA é importantíssimo. E a Índia e a China são dois grandes produtores. E fortalecer aqui a indústria nacional. O Butantan deu uma grande notícia hoje para fazer a Butanvac, a primeira vacina brasileira, mas no Estado de São Paulo. Para isso, tem que acabar com essa briga do governo federal com o Estado de São Paulo, tem que incentivar essa produção nacional, que pode entregar mais de 40 milhões de doses até o meio do ano, se o governo federal contribuir. Deputado, foi denunciado pelo prefeito de Rondonópolis, e eu quero perguntar para o senhor se isso vai entrar em pauta junto com o novo ministro. Por que que Mato Grosso do Sul, o Estado menor, recebeu mais doses de imunização do que o Estado de Mato Grosso? Ou seja, Mato Grosso do Sul também avançou muito mais a imunização e hoje Mato Grosso é o terceiro pior Estado em imunização. Isso vai ser questionado? O senhor já chegou a questionar isso também ao Ministério da Saúde? Isso, nós estamos perdendo para Rondon e o Pará, depois é o Mato Grosso, em estados que menos estão vacinando a sua população. E nós questionamos qual era o critério do Ministério da Saúde para a distribuição da vacina. Qual era esse critério que está sendo utilizado? Porque nós tínhamos, por exemplo, uma comparação do Estado vizinho, que tem uma população semelhante, mas estava com índice vacinal bem maior, recebendo mais vacinas e vacinando mais a sua população. Isso foi questionado, eu fui o primeiro a fazer isso em ofício, oficializei. Por isso que houve esse convite no Congresso Nacional, aceitaram esse requerimento, porque uma das justificativas desse requerimento era isso. Qual é a justificativa? Que critério está sendo utilizado? Por que o Mato Grosso está recebendo menos e outros recebendo mais? Enfim, qual é essa justificativa e como é que está se planejando a logística da distribuição desse insumo? Foi colocado já para o ministro anterior, Pazuello, na troca. Eu tive que refazer o convite e o requerimento na Câmara Federal, por isso que foi aceito pelos demais parlamentares, incorporado, outros subscrevendo o meu requerimento. Mas isso faz parte, sim, do nosso questionamento. Deputado, só para a gente encerrar, nosso tempo já está no finalzinho. O senhor ajudou a eleger o atual presidente da Câmara, Arthur Liga. Eu gostaria de saber a opinião do senhor. O que é que motivou o atual presidente da Câmara, nessa fala dele da última quarta-feira, falando, olha, estou aqui ligando a luz amarela. O Congresso tem remédios muito amargos, alguns fatais. Qual foi a motivação do presidente da Câmara, Arthur Liga? O problema todo é a pandemia, é a forma como ela vinha sendo tratada. É isso? Perfeito. Todo problema é a pandemia. Não dá para nós fecharmos os olhos, não perceber que estão morrendo brasileiros e brasileiras a todo momento. Mato Grosso, foram mais de 7 mil. A segunda-feira passada foi o pior índice histórico. Não dá para a gente fechar os olhos e não ver que as pessoas estão passando fome, estão perdendo emprego, comércio fechando. E o Congresso está votando pautas importantes para o Brasil, mas a gente não vê um grande plano nacional, uma aliança nacional de todo mundo. Agora, parar de pensar em 2022 e pensar agora, parar de achar que é só uma provocação da imprensa, que as pessoas estão morrendo e aceitar essa realidade. Não dá para fechar os olhos e por isso que o Congresso, que está tomando as medidas, acendeu a luz amarela. Olha, a gente não está aqui para brigar, não estamos aqui para culpar ninguém, mas a gente quer uma aliança nacional. Chega de briga, chega de pensar em 2022 e vamos salvar o povo brasileiro, que precisa de emprego, precisa de vacina, precisa de assistência e atendimento. Foi esse o recado que foi dado pelo presidente Arthur Lira. Deputado, obrigado aí pelas informações e pela participação aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço a todos, um forte abraço, se cuidem, por favor. Obrigada, deputado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.